Uma velha ferradura pendurada, feito o sino, dá licença na estação, pra que o velho trem delata em disparada, chegue a tempo no outro lado do galpão. Orelhão não tem marca registrada, e o seu trilha o próprio rastro pelo chão, lá no coxo das galinhas de parada, pro foguista abastecer o seu vagão. Lata aberta, toda volta vai a carga, encontrada pelo meio, no terreiro, e as fechadas onde a ponta não se larga, eram só para vagões de passageiros. Lata aberta, toda vez que o pai chegava com os surtidos, o piazito ia correndo ver se vinha, pra tornar seu trem de lata mais comprido, entre as compras uma lata de sardinha. Mas o tempo foi passando, e o que era lindo, disse adeus ao sentimento conquistado, e o expresso fantasia foi sumindo, do cenário pelo túnel do passado.